Oi, oi, mulher! Sejam muito bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu vou compartilhar tudo, mas tudo que vai acontecer por aqui hoje. E se você gosta do meu conteúdo, já chega avaliando, deixando o seu like. Se você for novo ou nova aqui no canal, se inscreva aqui abaixo, porque se inscrever é gratuito e você não perde nenhum vídeo novo meu quando for lançado. E a gente tem vídeo aqui de segunda a sexta-feira, sempre no horário das 18 horas, tá bom? Agora vem que vem pra mais um vídeo aqui nesse canal, mulher. Bora lá! E olha, gente, teve uma galera aqui que ficou totalmente contra a escadinha do banheiro e teve gente que ficou a favor e ficou misturado, né? Eu confesso a vocês que eu até gostei na hora, mas depois de tantos comentários até eu fiquei meio, sabe? Fiquei meio indecisa. Porém, a escadinha tá no banheiro, eu vou lavar o banheiro, né? E aí eu vou tirar ela e vou ver a ideia que vocês deram de colocar na sala. Bom, eu disse que ia continuar o vídeo, né, da decoração da sala, mas nesse final de semana eu e o Renato não conseguimos sair. E aí hoje eu vou ir na rua, né, pra comprar algumas coisas pra fazer a decoração aqui da sala. E aí depois que eu comprar eu vou dividir com vocês. Mas tem notícia boa, vocês não sabem que chegou por aqui no final de semana. Chegou a minha coifa e chegou a mesa. Então o Renato vai montar a mesa porque eu tô morrendo de saudade de tomar café aqui na minha cozinha, né? Sentadinha na mesa. E aí hoje vocês vão ver a mesa que eu escolhi. Mas, né, o meu dia que eu vou dividir com vocês. Então ele vai montar agora pela manhã, pra gente ver como é que vai ficar. E vamos lavar as cadeiras, gente, porque as cadeiras estão todas sujas de novo. Ó, e o modelo da coifa que eu escolhi foi esse, tá? Da Filco. Eu vi um pouquinho de resenha, o pessoal falando que era boa. E era valor mais em conta, tá? Inclusive, se vocês quiserem também, eu vou deixar o link aqui, ó, pra vocês conseguirem comprar. Porque o valor mais barato, gente, foi na Shopee, acreditem. E a mesa que chegou também. E o Renato vai montar, tá? E aí eu vou dividir com vocês tudo. E ele vai montar a mesa que ele tanto ama. Odeio. Gente, ele odeia esse modelo. Mas não tem jeito, eu não consigo me libertar. Eu gosto. Hã? Não, você vai ter que mandar fazer o vidro. E veio muito bem embalado, tá? As pontas protegidas, eu amei, de verdade. E, gente, eu comprei desse modelo, né? Que combina com as cadeiras, porque o investimento seria menor. Se eu fosse comprar uma mesa de jantar redonda com quatro cadeiras, ficaria o dobro do valor. E nessa mesa eu paguei R$263, gente. De verdade, comprei pelo Mercado Livre. Chegou super certinho. Eu vou deixar também o link aqui pra vocês, porque eu sei que muitas pessoas se interessam, sabe? E aí ela veio bem embaladinha, valeu super a pena. E eu vou investir em um vidro, né? Pra botar um tampo de vidro em cima. Porque como é MDF, né? Então qualquer água pode estufar e estragar. Então pra manter por mais tempo, eu vou botar um vidro em cima. E aí vocês vão ver. Eu vou botar, vou deixar pra comprar no dia que eu for comprar os vidros do Blindex aqui do armário da cozinha. E aí eu já compro também dessa mesa pra vir com acabamento. E foi o Renato mesmo que montou, tá? No começo foi um pouquinho difícil, mas a gente viu um videozinho no YouTube. Então rapidamente também ele conseguiu montar. Tem alguém ali quebrando a cabeça, coitado. Que não veio com o manual. Mas eles fiz um video aqui no YouTube e agora ele tá entendendo melhor. E aí ele tá montando. E aí Renata terminou de montar, gente. A mesa, ela é bem pequena, tá? O tamanho dela é de 90 por 90. Então, acho que vai ficar bom aqui na cozinha pra não matar, né, gente? Que antes a cozinha era muito... Tinha uma mesa muito grandona aqui. Então, realmente, matava a cozinha. E aí, eu vou lavar as cadeiras também agora pra colocar, né, aqui na cozinha. Tem a criancinha aqui, né? Passa, filho. E aí, eu já vou lavar as cadeiras agora pra eu ficar livre, né? Que aí eu vou pra dentro lavar o banheiro. Porque hoje eu ainda vou em Campo Grande, gente. Renata vai me levar lá. Eu tenho que retirar um negócio meu que chegou lá na Magalu, né? Na Magazine. Aí, eu vou comprar algumas decoraçãozinhas por lá. Vou dar uma olhada lá no calçadão pra eu decorar essa sala, né? Porque tá muito apagadinha, né, gente? E aí, eu vou comprar algumas coisinhas e vou dividir com vocês. Oi! E aí, eu vou comprar uma olhada lá no calçadão. e aí, eu vou comprar uma olhada lá no calçadão. Cadeiras devidamente lavadas e agora vou botar todas elas ali dentro pra colocar lá na cozinha. E olha, gente, ficou do jeitinho mesmo que eu imaginei. Fora aquela bagunça que tá feio ali mostrando, ficou do jeitinho que eu imaginei, que ainda ficou com bastante espaço aqui, ó, dos lados pra gente transitar. E é mais uma mesa pra refeições rápidas, né? Café da manhã, que às vezes tem pouca gente em casa, igual aqui. E o cerário da manhã geralmente é só eu, Renata e as duas crianças menores. Então é um café da manhã mais rápido, né? Porque quando for um jantar pra família toda, eu tenho outra mesa grandona lá fora, que a gente consegue compor, né? Até oito pessoas sentadas, sem falar que também vai ter, olha, as banquetas aqui. Então vai poder ter gente sentada aqui também. E assim, gente, foi minha escolha optar por uma mesa de quatro cadeiras, porque seria menos espaço, né? Coparia menos espaço, uma de seis. Ia ficar muito grandão aqui. E eu, sinceramente, gostei. E tem aquele negócio, né? Eu tenho as seis cadeiras brancas. Se eu quiser botar todo mundo sentado aqui, eu consigo montar as seis e todo mundo senta pra tomar café junto. E pra mim é tudo de bom, tá tranquilo. E aí, gente, é isso. Agora eu vou pegar meu material de limpeza, né? Que eu vou começar a lavar o banheiro. Porque, como eu digo pra vocês, passa o final de semana, gente. O banheiro fica um caos, fica sujo. Então eu vou lavar ele todinha, deixar ele bem cheirosinho. Pra depois eu ir limpar meu quarto também, que eu vou trocar roupa de cama. E vou dividir com vocês. E eu tenho que fazer isso tudo agora, no horário da manhã. Porque no horário do almoço, né? Depois do almoço que eu pôr as crianças na escola, eu vou ir a Campo Grande com o Renato e também vou gravar pra vocês, tá bom? Vou gravar lá o que eu vou escolher nas coisas de... Pra decorar aqui a sala. E aí é isso. Deixa eu ir logo, senão a gente fica papiando aqui, né? Não faço as coisas. E aí é isso. E aí é isso. E aí é isso. E aí é isso. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 moda, sabe? A Júlia também pegou pra ela, pegou do Lilastit, né? Olha, tem até a do Mickey, hein? Estão muito lindas as estampas. Saindo daqui, deixa eu ver, dá muito dão. Agora eu vou lá na Prolar. Vou mostrar pra vocês. Estamos muito bagunçadas, né, Júlia? Estou levando um desse porta azeite, olha, e olha, que é de spray, gente. Está R$10,00 aqui, ó. Na Prolar, tem desse aqui também, ó. Olha que lindos esses passarinhos aqui. Eu gostei desse aqui mais baixinho, mas estão me zoando. De pombo gordo. Mas eu achei tão bonitinho, acho que eu vou levar desse. Esse tá arranhado, né? Esse então, você prefere? Com o pezinho? Mas eu acho que a chanta pode derrubar esse. Será que lá pra dentro tem mais? Vou ver se tem mais dele. Tem mais aqui, ó. Ah, viu? Tem mais lá. Olha que lindo esse enfeitezinho de love, olha. R$4,99. Eu tinha visto aqui no dia que eu vim aqui que tinha muitas coisinhas de decoração aqui legal. Olha que lindo. Essa aqui é bem grandona, ó. Essa bobonhinha, né? Vou levar uma dessa daqui, desse modelinho, ó. Tá custando R$20,00. E tem no valor, ó, até de R$10,00. Essa é miudinha, ó. Mas aí eu vou levar a maior. Olha que lindo esse colhão de 5 xícaras, olha. De 90ml. Pra colocar naquele porta-cafezinho, né? Que eu tenho de bambu R$19,99. E as escolas estão tudo ali no carrinho com a dona Júlia. E eu e o Renato vão passar no Tubarão. E agora a gente vive indo lá, né? Direto. E eu vou compartilhar também algumas coisas com vocês lá. Olha que lindo, gente. Aqui no Tubarão as xicrinhas, olha. As minhas xicrinhas, ó. R$2,95. Pra colocar no cantinho do café, né? Com aquele porta... Esse porte de xícara fica bonitinho. Tem várias outras modelos também aqui, olha. Bem bonitinhos. Esse colhão eu achei bem lindo, olha. Mas tá R$7,95. Tá um pouquinho salgado. Aí tô na dúvida se eu levo essa daqui que tá um pouquinho maior, olha. Que tá custando R$14,95. Ou se eu levo aquela lá que é a unidade branquinha. E agora até achei essa daqui, olha. Que é transparente. Que aí dá pra realmente tomar um cafezinho, olha. R$2,45. Vou levar essa, gente. Vou levar essa que tá mais em conta. Olha que taça linda. Linda! Amei, ó. Colou R$9,95. Também tá com o precinho ok. Caramba, já chegamos em casa. Te deu uma passadinha no mercado, mas foi coisa bem rápida. E aí vou mostrar pra vocês o que eu trouxe de lá de Campo Grande, né? Pra gente montar a decoração. Porém, não vou fazer neste vídeo ainda, mas vou mostrar pra vocês o que eu trouxe de lá, tá bom? A primeira parada foi na Magalu, né? Eu comprei esse conjunto, né? De fundi, gente. Porque o meu doce tinha quebrado. E aí eu peguei uma promoção e paguei R$37,00. Vocês acreditam? Lá na loja, esse mesmo aparelho aqui tava por R$79,90. E eu peguei R$37,00 no site. E aí a gente deu uma passadinha também no Tubarão, né? Aí eu trouxe esses copos aqui de lá, ó. Trouxe esse e esse. Trouxe essas mini xicrinhas, olha. Pra colocar, né? Na cantinha do café, penduradinha. E lá na Prolá, ó. Eu trouxe esse love aqui pra botar lá no meu quarto. Que eu quebrei o meu hoje. Na hora que eu tava limpando. Comprei essa bomboniere aqui, né? Bem bonitinha, bota aí pra vocês verem também. E comprei esse passarinho aqui dourado. Olha, que eu achei uma gracinha lá, ó. Tá? Por R$10,00 também lá, ó. Aí comprei esse. E também comprei esse dispenser, né? Que é pra botar azeite e óleo, né? Com a tampinha dourada. E aí eu vou ver se na Shopee eu consigo comprar aquela etiquetinha escrito óleo e azeite pra deixar ali na bancada. Deixa eu abrir aqui pra vocês verem que eu achei tão bonito. Renato nem entendeu. Renato achou que era pra perfume, gente. Ih, trouxe uma merrada. Agora que eu vi. Era pra ser dourada, veio prata. E agora, Bê? Você não viu? Eu não quero a gente falar daqui, ó. Ó. E aí? Por que você não falou, Júlia? É porque ele falou que ele falou que era saguinho assim. Você tava ganhando prata, mas eu ganhando... Será que os dois são prata? Eu vou trocar que eu não fui em campo grande. Não, esse aqui tá certo. É dourado, ó. Tá? Um eu trouxe certo. Então eu vou trocar só o outro. Já tá? Acabou indo dourado. Não, não. Descoção dourada aqui. Vou trocar só aquele lá. E aí foi isso, gente, que eu trouxe. E aí amanhã a gente faz esse vídeo, né? Da decoração, da gente decorando a sala tudo direitinho. Porque hoje que o Renato mexeu nas tomadas, lembra que eu disse pra vocês que as tomadas não estavam passando luz? E aí a internet já tava com o fio correndo aqui na sala. E aí hoje o Renato consertou, já tá tudo ok. Então amanhã eu já vou conseguir fazer a decoração, ajeitar aqui, né? A sala, o cantinho do café. E comprei até no mercado minhas cápsulas, né? Porque não tinha mais. Pra decorar lá. E aí eu vou dividir tudo com vocês também amanhã. E aí é bom que amanhã a gente tem mais conteúdo e vocês vão continuar me assistindo, tá bom? Eu vou finalizar o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado aí de tudo que eu comprei, do meu dia. Então não esquece de avaliar. E ó, um beijo. Fiquem com Deus. E até os próximos vídeos. Tchau, tchau.